O Mechagodzilla de Godzilla vs Kong teria visuais completamente diferentes do que foi nos apresentado. Como por exemplo, essa Concept Art que mostra o Mechagodzilla, que teria ideia inicial sim, que ele teria braços maiores e robustos, mas aparentemente as placas dorsais seriam bem diferentes, sua cabeça também é bem diferente e teria um corpo mais como se fosse um projeto sucata, não tão robusto como foi apresentado para a gente, sua cabeça seria diferente e teria poucos detalhes com olhos amarelados e pelo visto não seria tão bonito visualmente e por isso foi mudado. Dá para ver também ali do canto da tela que o tamanho dele contra o Godzilla ia ser um pouco maior do que o Godzilla, a ideia inicial era que ele fosse o Mechagodzilla assustador. E vale uma coisa curiosa que o diretor queria um Mechagodzilla ágil e não lento, então por isso dá para entender que esse Mechagodzilla era tão magro. Já esse visual é bem mais impressionante e bem amedrontador, com o Mechagodzilla com uma feição assustadora, com detalhes de dentes metálicos e uma aparência diabólica. Eu particularmente preferiria este visual, pois ele lembra bem mais o Godzilla do que o que foi a versão final. Ele realmente parece o Godzilla mecânico, literalmente uma versão idêntica ao Godzilla só que de metal. Ele realmente tem quase tudo similar ao corpo do Godzilla, braços e também pernas e até mesmo a cauda. Uma coisa que eu realmente gostei foram as placas dorsais desse Mechagodzilla, que são bem semelhantes com a de Godzilla, coisa que eu particularmente foi uma coisa que deixou a desejar na versão final. Mas essa versão, na minha opinião, seria bem legal. Dá para ver claramente que suas placas dorsais seriam pontiagudas e um pouco afiadas, similares à de Godzilla, porém com apenas alguns destaques. Os braços seriam bem mais curtos, sua perna não seria tão robusta e possivelmente ele seria bem mais pesado. E não teria uma boa mobilidade, mas isso talvez fosse adaptado. Outra versão que realmente eu fico feliz de tenha sido descartado é a aparência desse Mechagodzilla, que parece mais um Mechagodzilla distorcido. Essa aparência do visual que o Mechagodzilla ia ser meio que dourado em algumas partes do seu corpo, coisa que eu achei bem bonita, mas eu ainda preferiria que ele fosse dourado. Mas ele continuou com a mesma aparência diabólica e assustadora. E sim, detalhes meio dourados, esverdeados, acho que não ficou tão legal. Chegamos na versão final, que foi pro filme, com braços maiores e que tem garras na ponta dos dedos, e com um visual metálico e mais magro. Com a aparência similar ao de Godzilla, mas com um corpo mais magro e com uma mobilidade mais suave, assim como o diretor queria. Eu acho que esse visual bem bonito, apesar de que eu gostaria que as placas doçais dele fossem mais parecidas com a do outro visual. Mas eu devo admitir que o Ultimate Destroyer Mechagodzilla, sim, este é o nome desse Mechagodzilla de Godzilla vs Kong. Ultimate Destroyer Mechagodzilla, na versão final, ficou bem interessante, mas devo admitir que sua aparência e sua cara não ficou tão similar ou muito assustadora com a do Godzilla. Em preferência, eu adaptaria algumas coisas, botasse a cara mais assustadora como a da Ultra Concept Art, e mudaria as placas dorsais. De resto, eu acho que ficaria perfeito, tudo tá bem legal. Mas é só isso, e a minha opinião, o que você achou e qual preferiu o seu visual favorito do Mechagodzilla? Qual visual você prefere, é que foi do filme, ou você gostou mais de algumas concept artes descartadas? Comente suas opiniões e valeu!